Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa série da Santa Faustina veio a calhar nesse momento realmente porque é uma graça muito grande a gente poder saber que alguém viveu plenamente na prática e nos ensina através de seus escritos essa graça tão maravilhosa. Nós precisamos muito disso. esse tempo mais do que nunca a gente precisa de ajuda, de esforço, de um reforço de todos os santos da Terra que viveram na divina vontade e que possam nos ajudar. Nunca é demais a gente poder receber essas graças do Senhor como Ele nos dá, como Ele nos favorece. Então, nós acreditamos de todo o coração que Deus está produzindo em nosso redor, em nossa vida, em nossa história. Então, vamos continuar. Hoje a gente vai falar sobre os testes. Os testes, eu sofri muito teste, gente do céu. É muito, assim, eu quero, assim, já dizer para vocês tudo o que eu recebi do dom da divina vontade, toda essa evolução que eu vivi, que eu vivo espiritualmente pelo dom de viver na divina vontade real, eu tenho plena certeza dessa divinização, dessa graça tão grande de Deus vir morar na sua criatura. Eu sinto isso plenamente. O livro do céu, ele dita hoje a minha vida. Quando eu leio o livro do céu, claramente eu sinto que está falando de mim, sabe? Porque ele fala, quem vive na minha vontade é isso, quem vive na minha vontade é aquilo. Então, claramente eu sinto corresponder a isso. E eu, é uma graça que não é minha, não é um mérito meu, Aline, pessoa humana, de forma alguma. É totalmente divino, não vem de mim. Então, do mesmo jeito que eu acredito nessa força do céu que vem para todos, por isso que eu estou aqui fazendo os meus vídeos, né? Fazendo o aplicativo, né? O aplicativo já está sendo testado por várias pessoas, não está liberado no Google Play, porque o Google Play exige um monte de coisa, tem um processo todinho, né? Então, está sendo um pouco demorado, mas Deus que sabe, o tempo de Deus é dele, não é meu. Quando ele desejar, quando ele achar que é hora, vai sair para toda a humanidade, para todo mundo baixar no Google Play para o seu Android. Mas, por enquanto, nós temos o livrodocéu.com.br, nosso canal novo que nós estamos fazendo para colocar artigos, né? Colocar os livros do céu, todos bonitinhos. A gente vai fazer muito, assim, é fácil para você encontrar qualquer trecho referente aos temas do Livro do Céu. Você vai escrever mortificação, você vai achar tudo referente à mortificação no nosso site. Você vai escrever para você, por exemplo, testes. Vai aparecer tudo sobre testes. Vai escrever Santa Faustina, vai aparecer todos os artigos sobre Santa Faustina, né? A gente vai colocar os vídeos todos lá também, aos pouquinhos, de colocar o livro do Céu inteirinho, revisado, tá? A ortografia eu estou colocando no site, revisado. Os PDFs realmente estão com vários erros de tradução da parte ortográfica. Porque quando você faz a tradução do método mais simples, que é o tradutor do Google, que é o que eu faço, eu não tenho vergonha de dizer, o italiano se torna ele, em vez de colocar ela. Então, a Santa Faustina é vista como homem, né? E aí as pessoas ficam meio se incomodadas. Isso não é um problema para quem está lendo pela essência da mensagem. Mas, eu estou fazendo essa revisão. É demorado, tá? Estou no volume 2 já, terminando o volume 2, e vou seguindo. E à medida que eu revisar, eu coloco no site para vocês, tá bom? E estou também, já coloquei o PDF do volume 1 revisado no... Para vocês baixarem, né? Para vocês baixarem. E além de estar revisado a ortografia, eu estou fazendo algum comentário também. Estou escrevendo o meu comentário, né? Sobre isso, tá? Não é crítico, nada a ver. Mas é o meu comentário da experiência que eu conheço da Divina Vontade. Espero ajudar vocês com isso, tá? É o que eu posso fazer de melhor para ajudar vocês, tá? Somente é eu que tenho esse acesso até hoje. Só é eu que recebi a graça de Deus de fazer esse trabalho, de traduzir em português. É uma graça. Sem a graça, você não consegue fazer absolutamente nada. Nem isso você consegue fazer, tá? É pela graça de Deus. E para conseguir essa graça de Deus, para Deus ampliar o seu conhecimento da graça, desse dom de viver na Divina Vontade, e poder ser esse instrumento, você precisa pagar preço, tá? Tem que pagar muito preço para conseguir essas coisas. Eu passo preços, pago preço todo santo dia. Todo santo dia, tá? Não é só você se esforçar e dedicar, né? Com a sua força humana, não é. Sem você estar vivendo o dom da Divina Vontade, que é correspondendo às graças e às inspirações e luzes de Deus, e fazer a vontade de Deus, que não é fácil fazer a vontade de Deus, é totalmente uma coisa nova, tá? Eu sou uma pessoa que... Se vocês me conhecerem, é assustador o jeito que eu lido com a vida. É assustador as pessoas não estão acostumadas, porque as pessoas são humanas da Terra, e quando elas encontram uma pessoa perto de si, que vive diferente, né? Acham que... Podem achar que eu sou louca, tá? Porque eu faço a vontade de Deus, e não é fácil fazer a vontade de Deus, tá? Você tem que confiar em Deus plenamente, de que você está protegida por um exército de almas, de anjos ao seu redor, tá? Porque você sabe que você está mexendo com fogo muito terrível da vontade humana das pessoas, né? Então, você tem que, nossa, saber lidar com as pessoas, com as situações, e os testes, se você não passar neles, Jesus não abre mais desgraças pra você, não derrama mais. Então, você precisa corresponder aos testes. Então, é assim, é complicado, tá? Mas, eu garanto pra vocês, é uma alegria gigantesca, é um gozo celestial constante, sabe? É você saber que você está vivendo plenamente da vontade divina, de que você é uma pessoa que mesmo que você esteja diferente das outras, você não se sente mal por isso, mas, por contrário, você se sente extasiada constantemente por essa graça imensa que toma conta de você, né? É muito lindo, é maravilhoso, é precioso, é vida, é vida. Mas, não pensem que eu não sou atormentada por ataques, por perseguições, por desprezos, e ataques até mesmo, né, de pessoas próximas de mim, né? A raiva do demônio, às vezes, Jesus permite que eu veja, né? Ele, às vezes, permite que eu veja o ódio do demônio, assim, sem precedentes, assim, de uma forma muito, assim, clara na minha frente, mas, assim, é pra poder me dar mais graças, né? Eu preciso passar, né? Eu preciso ter força, fico triste, claro, fico chateada na hora, né? A tristeza vem, normal, passa por aquele sentimento de angústia, né? Aquele, de ter que passar por aquela situação, né? De você ver o demônio irado contra você, usando pessoas da sua família, pessoas que você ama, você nem esperava que se deixassem ser usadas, mas, Deus é que permite, Deus é que permite, tá? É dentro da divina vontade, esse momento que você vive, né? Então, você tem que entender, a pessoa deu a vontade humana dela pro demônio, e deu a brecha, e Deus permitiu, né? E a pessoa vai, e não tem o que fazer, a gente só tem que entregar pra Deus, rezar por essa pessoa, e tem muita certeza do que você tá vivendo com Deus, tem muita certeza de que você está bem, porque dá uma impressão de que você tá fazendo tudo errado, dá a impressão de que você está pecando, dá uma impressão de que você tá no, sabe? Que você, tudo que você acha que você tá fazendo de bom, nesse momento parece, dá a impressão que o demônio, ele faz de tudo pra você sentir uma ira tão grande, que faz com que você pense que você está no inferno, de que você, né? E assim, Deus permite nesse momento que você fique com essas, com esse sentimento, permite que aconteça isso, e tudo isso pra poder passar no teste, pra poder você, pra ele ver, será que ela acredita em mim, apesar desse grande teste que eu mandei pra ela? É muito complexo, precisamos passar por isso, tá? Então, são testes muito terríveis que precisa a gente passar, se a gente não passar, fecha-se portas, tá? Fecha-se portas de graças muito grandes, e ontem recebi graças enormes, assim, graças fenomenais, né? Por causa das correspondências que eu tenho feito, dos vídeos que eu tenho feito, tal. E esses vídeos da Santa Faustina, realmente, o demônio tá louco de ódio, mesmo, Jesus fez questão de mostrar isso pra mim, ontem. Tá? Um louco de ódio por causa disso. e, infelizmente, o demônio vai, ele procura, principalmente, aquele que realmente pode conseguir, né, mexer na ferida mais profunda do meu ser, né, da minha humanidade aqui na Terra, né, que é o meu, meus parentes, as pessoas próximas de mim. Então, a gente tem que entender isso, faz parte. Vai acontecer na vida de vocês também. Então, Jesus permitiu que eu passasse esse grande teste, porque hoje, claramente, vou falar sobre testes de lealdade. Então, como Deus sabe que eu vou falar, eu preciso ter autoridade pra falar do jeito que Ele quer que eu fale. Então, vamos começar. 595, o verso do diário da Sintra Faustina. Ela fala, notei por diversas vezes que Deus sujeita à prova algumas pessoas no que se refere ao que Ele me diz, porque não lhe agrada a desconfiança. Quando, certa vez, percebi que Deus expôs à prova um certo arcebispo porque tinha má vontade e não acreditava nesta causa, né, da misericórdia, fiquei com pena, pedi a Deus por ele e o Senhor lhe deu alívio. Desagrada muito a Deus suspeitarem dele e, por isso, algumas almas perdem muitas graças. A desconfiança da alma fere o docíssimo coração de Jesus que é cheio de bondade e amor inexprimíveis para conosco. Há uma grande diferença quando o sacerdote, por obrigação, deve algumas vezes não confiar, mas apenas para poder convencer-se mais profundamente da autenticidade dos dons ou das graças em determinada alma. Ou quando a ofaz para poder melhor guiar a alma e levá-la a uma mais profunda união com Deus. Tem, por isso, uma grande e inconcebível recompensa. Mas, se ele menospreza e põe em dúvida graças divinas numa alma somente porque ultrapassam a possibilidade da compreensão da inteligência, isso desagrada ao Senhor. Tenho muita pena das almas que encontram sacerdotes inexperientes. Então, ela está falando claramente da prova que ela passou diante de padres, nesse caso foi um arcebispo, que tinha má vontade e não acreditava na causa. E a desconfiança da alma fere grandemente o docíssimo coração de Jesus e não permite que haja essa desconfiança. Então, é muito sério as pessoas, não só padres, mas qualquer leigo que acha que sabe muita coisa da igreja, que conhece muito sobre a espiritualidade e, de repente, vê a novidade do dom de viver na vontade divina e não acredita nessa graça. Não acredita que é possível Deus fazer isso. O que Ele fez com Nossa Senhora, Ele fazer nas outras almas também, pecadoras ainda. Então, é justamente o que Ele fez em Nossa Senhora que Ele vai fazer em nós, vai se encarnar na alma. E as pessoas, às vezes, têm uma reverência tão grande à Nossa Senhora que não acreditam que é possível Nossa Senhora permitir ou Deus permitir que outras almas vivem o mesmo que ela viveu. E nesse momento é claramente essa essa é a graça que está sendo dada a nós, da gente poder ter Jesus encarnado em nossa alma. E é isso mesmo que Ele fez, a gente tem que entender que Ele fez a nossa alma para isso. O que Ele viveu em Maria plenamente é o que Ele sonha viver em todas as almas. E nesse tempo agora, do fim dos tempos, Ele destinou esse momento de graça para preparar o casamento da sua noiva, para a sua noiva ficar perfeita como Ele desejou desde sempre. Ele fez todo um progresso espiritual com a igreja inteira. E agora Ele está querendo completar o processo de purificação da sua noiva para poder se unir com ela. Então, Ele trouxe essa graça do dom de viver na vontade divina, que é essa encarnação mística, essa consagração do eu com Deus, com o divino. Deus realmente descer do céu e se colocar dentro dos templos humanos e fazer com que as pessoas sejam vivendo como vivem no céu, do mesmo jeito que vivem no céu. E tem gente que não vai aceitar, mesmo sendo cumprimento do Pai Nosso, que seja feita a vontade de Deus assim na terra como no céu. Então, tem gente que ela tem o coração fechado, que tem gente que prefere nem ouvir os conteúdos que nós estamos falando porque já dentro do seu coração duvidam e desconfiam, incluindo padres, incluindo religiosos, religiosas. Enquanto é uma leiga como eu que estou falando sobre isso, acho que mais ainda, é mais fácil ainda deles sentir aversão, até mais quando vê a minha imagem, se eles vê meus vídeos com a minha imagem, vendo uma mulher gordinha, baixinha como eu, nunca vou imaginar que é possível uma pessoa tão rude como eu ter essa graça tão grande de Deus morando em mim, mas faz parte, essa é uma graça dada para qualquer pessoa, basta querer viver isso, qualquer pessoa, tá? É um dom para toda a humanidade, qualquer pessoa pode se abrir esse dom, até mesmo pessoas que nem sequer são cristãs, né? Então a gente tem que entender que Deus, Ele fez esse processo na alma e a gente vai passar por isso, desde que a gente corresponda a viver plenamente nessa confiança em Deus, né? Se derramando inteiramente na presença dEle, acreditando nesse amor dEle por nós, né? E tendo essa positividade de dizer eu sou filha de Deus, eu sou semelhança dEle, eu fui criada para isso. Então eu passei por um processo sozinha entre eu e o Espírito Santo e simplesmente um dia eu olhei para o espelho e eu pensava nessa frase, sou feita a imagem e semelhança de Deus. Quando eu pensava nessa frase, eu entendia plenamente, eu sou semelhança de Deus, eu sou filha de Deus, né? E se eu fui criada para ser semelhança de Deus, eu tenho que alcançar essa graça, eu tenho que viver isso e eu vou lutar com todas as minhas esforças, custe o que custar para poder corresponder a essa graça de ser semelhança de Deus. E eu nem sequer sabia que existia o dom de viver na divina vontade quando eu fiz esse processo. E foi algo assim interior, profundo dentro de mim, que veio por graça pura, infusa. E depois, com esse desejo profundo no meu coração, eu fiz as orações que foram necessárias para alcançar passei pelos testes que eram necessários e foram muitos testes. Eu fui muito testada, muito testada mesmo, tá? Vocês não têm ideia das coisas que Deus permitiu. Passar, eu passar. É muito forte. As coisas que eu passei não foram fáceis, mas eu venci. Eu venci, tá? Eu venci mesmo. venci, tô na vitória, tô vencendo e vale a pena cada dia da minha vida. Tá? O dia de ontem parece que faz um ano que passou. Só pra vocês ter uma ideia de tão descansada que eu fico toda noite. De tão profundo que eu durmo todas as noites. Sabe? Plenamente. Sabe? Uma felicidade tão grande que eu vivo que ontem parece que faz um ano que passou. De tão profundamente que eu vivo cada momento da minha vida e cada ato consagrado à divina vontade. Vale a pena viver assim. ontem a gente conversou no grupo sobre Deus que fala dentro de você. Que parece que é você falando com você. Então eu tava explicando pras pessoas olha, quando você fica falando muito com você não é você que está conversando dentro de você e você não tá maluca. Se você tá vivendo a espiritualidade e você fica pensando em Deus o tempo todo e de repente começa a conversar sobre Deus dentro de você com você mesmo você não tá conversando com Deus com você você está conversando com Deus. Nesse momento os pensamentos das graças e inspirações parece que é seus pensamentos mas é impossível para a alma ela se levar a Deus sozinha sem Deus e é Deus quem está fazendo o processo de ensinar a alma. Então ontem eu tava falando gente quando vocês ficam conversando muito com vocês vocês estão no banheiro né e aí vocês estão sentados ali e de repente vocês se sentem acompanhadas como se tivesse sempre alguém com vocês dentro da mente de vocês é Deus é Ele morando dentro de você e aí eu tava contando pra essas pessoas que desde quando eu me chamo por gente eu já percebia essa conversa né com alguém dentro de mim né um amigo interior sempre eu tive esse amigo interior ele só assim foi ofuscado durante o momento que eu comecei a me distrair com o mundo depois que eu comecei a distrair com o mundo eu né ele estava dentro de mim constantemente eu sempre sentia mesmo eu estando no mundo eu sempre sentia quantas vezes né os rapazes meu com 13 anos de idade querendo namorar indo pra pra casa de casa assim de de danceteria que era pra jovens pequenininhos né ainda na tarde assim tipo que tinha naquela época que eu vivi 1990 tinha casas casas noturnas mas que abria pra 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 fazer um né mais tarde pras crianças né e eu ia e eu via as meninas namorando os rapazes paquerando elas e eu nunca era paquerada por nenhum rapaz nunca 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 e eu ficava tão irada mas tão irada e a ira que eu sentia não era não era contra mim não era de inferioridade não era contra Deus eu falava com Deus é você é você que tá me protegendo porque eu cantava na igreja desde os oito anos de idade eu cantava na igreja e eu tinha me dado pra Deus né eu tinha me doado pra ele na eucaristia na minha comunhão e tudo mais e eu falei assim eu sou sua e aí quando chegou essa fase dos treze anos eu queria namorar normal os hormônios e aí como eu tinha falado pra ele que eu era dele ele entendeu e aí eu brigava com ele mas o senhor pegou eu mesmo pro senhor né eu não posso nem namorar eu não posso nem namorar o senhor colocou uma proteção ao meu redor e os meus anjos da guarda né os anjos o meu anjo da guarda deve ser muito poderoso porque não deixa ninguém chegar perto de mim se colocou eu numa redoma de vidro e nenhum homem consegue me ver eu falava com ele muito brigando com ele porque eu queria beijar queria namorar queria gente vocês não tem noção quanto eu vivi assim toda a minha vida tanto que eu acabei indo pro convento porque eu achei que eu era dele mesmo e eu quis ser dele de todo o meu coração fui pro convento fiquei dos meus 15 anos até os meus 22 anos mais dentro do convento do que fora e foi um processo assim de muita cura de muito progresso espiritual mas chegou no momento que aconteceu aquele problema da freira que não aceitou eu ficar lá né que encrencou comigo que era vontade divina então não adianta chorar eu fiquei muito revoltada com Deus saí do convento muito revoltada mas mesmo assim ainda ele me cercava então eu falava com ele assim já que se eu não quer me dar a vocação religiosa vai ter que me dar a vocação matrimonial vou procurar o namorado e aí dessa vez não tinha nada que segurasse a mulher né acabei tendo que fazendo todas as experiências que precisava fazer entre namoro sexualidade e tudo mais pisei no caneco chutei o caneco mas aí ele me protegia do mesmo jeito do mesmo jeito ele me protegeu muito graças a Deus até encontrar o meu esposo que ele me deu e estamos juntos até hoje e bem né lutando contra todas as dificuldades pra gente permanecer unidos na graça de Deus né pelo sacramento bonitinho do matrimônio certinho tudo certinho com encontros de noivos bonitinho casados na igreja desde sempre toda a vida né tudo deu certinho tudo foi muito iluminado por Deus a pessoa que ela é escolhida por Deus ela é protegida não tem o que fazer ela é selada ela tem uma predestinação e por mais processos que passe eu passei pelos processos todos né eu garanto pra vocês que eu pequei os sete pecados capitais cheguei ao cume da Madalena mesmo assim né de ter até um demônio ser possuída até por um demônio né eu tinha um bicho que saiu de dentro de mim que me expulsaram de mim claramente a pessoa viu uma sombra sair de dentro de mim depois que saiu esse bicho de mim eu melhorei mil por cento mil por cento então assim foi todo um processo que Deus permitiu né pra poder eu viver tudo o que precisava viver pra poder renunciar à vontade humana plenamente né renunciar à vontade diabólica né que também fui alienada demais pelo demônio e esse processo pra poder alcançar o que eu alcancei agora nossa Deus ele fez uma uma faxina assim que eu nem sei dizer se é faxina eu acho que não é faxina só não eu acho que simplesmente ele fez eu nascer de novo de novo ele matou a pessoa anterior que existia e fez eu nascer novamente foi não foi faxina foi morte mesmo tá foi martírio mesmo assim morreu aquela pessoa morreu plenamente morreu mesmo mas pra ele matar uau foi foi assim um fogo de uma vez só não foi assim arrancando pedaços aos poucos sabe vamos dizer que foi como se ele fosse cortando os pés depois cortando as pernas depois cortando as coxas ali joelhos depois as coxas depois cortando o tronco aí pedacinho por pedacinho depois tirando os braços as mãos os braços depois tirando a cabeça por último não sobrou nada nada não foi faxina somente não foi morte mesmo matou e cada pancada que eu recebi uau foi ser totalmente destronada totalmente destronada mas tudo tudo na confiança tudo na certeza de que era isso mesmo ele preparou tudo sabe me deixou muito preparada pra viver isso desde sempre até as coisas que eu passei no pecado foram importantes até as coisas que eu enfrentei na minha vida longe dele entre aspas nunca fiquei longe dele sempre foi ele comigo e eu vivendo o pecado com ele dentro de mim então sempre percebi ele dentro de mim e eu pecando nunca vi Deus retirar de mim nunca se retirou de mim nem por um minuto nunca nunca fiquei sem Jesus mas ele sofria dentro de mim demais eu massacrei ele muito muito dentro do meu coração ele foi muito ofendido por mim mas ele me perdoou como perdoa qualquer ser humano me levantou do chão e todo aquele diálogo da mulher pecadora que ele faz com a Santa Faustina o diálogo com a alma pecadora com a alma desesperada com a alma pecadora ele todos aqueles diálogos é comigo eu passei por todo aquele processo todo então assim parando pra você é um caminho de santidade pleno pleno para as almas deste tempo agora tá que estão vivendo nesse contexto de pecado que o mundo está hoje é pra essas mesmo esse dom da divina vontade tá acredite se quiser é pra uma pessoa que realmente de repente eu não cheguei a fumar droga eu não cheguei a fazer coisas assim mas posso considerar que prostituição posso considerar que sim né de graça mas foi né mas não cheguei a droga mas prostituição sim né então assim não posso me esquivar dessa realidade de que qualquer pessoa por mais pecadora que seja pode viver o dom de viver na vontade divina mas vai ter que passar por muita morte mas olha eu falo pra você vale a pena eu viveria mil mortes dessas novamente com dor no coração eu falo isso mas eu viveria porque vale mais a pena passar por viver o que eu tô vivendo hoje do que continuar no pecado o que eu tô vivendo hoje você pode achar tem tédio tem muito tédio porque eu não gosto de nada da terra mais né mas a felicidade em Deus que você vive interior que é só dentro de você nada de fora pode te dar nenhum contentamento é só dentro de você verdadeiramente todo esse processo esse progresso é dentro interior totalmente não tem nada fora que você consiga aproveitar nada 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 então é muito incrível vale a pena viver o céu na terra vale a pena se sentir amada por Deus na terra mesmo sem ver ele mesmo achando que você tá sozinha a impressão é essa mas não tá nunca está nunca está ele tá sempre do seu lado ele tá sempre dentro de você sempre cuidando de você sempre te instruindo sempre te dando orientação as graças vêm dele tá essa lei da atração é real né vem tudo dele ele cuida de cada detalhe da sua vida ele se preocupa com as coisas pra você no seu lugar ele se ele se antecipa aos seus desejos ele faz coisas que você fala pra ele não precisa fazer nem precisava ele te dá presentes que você fala assim não precisa não precisa se incomodar não precisava se incomodar com isso né sabe vai cuidar das almas vai converter pessoas você fala pra Jesus Jesus por favor vai cuidar das pessoas eu tô bem sabe você chega a falar isso pra Jesus Jesus eu tô bem não precisa se preocupar comigo não mas não adianta não adianta você falar isso pra ele ele é pai né e é aquele pai que cuida de você mesmo sabe que vai chegar na sua porta constantemente né vindo trazendo tudo que você precisa e por mais que você ame esse pai e fale pra ele não se incomodar com você é ele se incomoda demais ele cuida de você realmente ele se antecipa aos seus desejos ele faz tudo por você eu vivo assim desse jeito sabe desse jeito vale a pena vale a pena às vezes ele também permite acontecer esses testes né às vezes ele ele faz assim eu vou sair eu vou sair tá e fica bem enquanto ele sai aparece um baita de um tormento que ele deixou a porta aberta e falou pro demônio vai lá pode ir é agora pode fazer o que tem que fazer e aí vai mas por que que ele permite isso pra te conhecer pra te conhecer pra poder saber quem é você pra você humilhar o demônio pra você causar a confusão do bicho pra ele perder e ser humilhado aí o demônio sai humilhado e você vence o teste e mais graças e mais graças ele traz depois quando chega de volta feliz porque você passou um teste ele não tem medo de deixar você exposta porque ele conhece a filha e o filho que ele tem por isso ele permite que aconteça as tentações que são necessárias pra você crescer cada vez mais e ter consciência de que mesmo quando você vê que seu pai saiu que você está segura por causa daquilo que ele ensinou pra você e você sabe lidar com qualquer situação porque ele te explicou como fazer faz parte são os testes os testes Jesus é como se o pai saísse é como se o pai saísse da casa e deixasse a casa aberta e deixasse você lá dentro e ele permitisse vai ladrão pode ir lá vamos ver o que você consegue roubar e aí vem o bicho e ele não consegue levar nada e se consegue levar não tem problema o pai vem e te cura e cuida de você e fala pra você o que você fez de errado e te dá outra oportunidade de novo outra vez é assim que Deus trabalha ele não desiste ele não para de cuidar de você ele não para de ensinar mais um pouco de testar mais um pouco de continuar ensinando te dando a cartilha e depois ele manda o teste é preciso passar e vai permitir testes enquanto você quiser sempre tá bom então vamos lá 603 o verso 603 a noite quando me encontrava na cela vi de repente uma grande claridade e no alto dessa claridade uma grande cruz de cor cinza escura subitamente fui arrebatada para perto dessa cruz mas olhando para ela eu nada compreendia e rezava para saber o que isso devia significar nesse momento até os joelhos e de tal maneira que não os via Jesus inclinou-se em minha direção olhou bondosamente para mim e falou sobre a vontade do Pai Celestial dizia-me que a alma mais perfeita e santa é aquela que cumpre a vontade do Pai mas não são muitas as almas assim Deus olha com amor especial para a alma que vive fazendo a sua vontade e Jesus me disse que eu estou cumprindo a vontade de Deus de maneira perfeita ou seja perfeitamente e por isso uno-me contigo e convivo contigo de maneira tão especial e íntima Deus envolve de amor inconcebível a alma que vive segundo a sua vontade compreendi quanto Deus nos ama como ele é simples embora inconcebível como é fácil conviver com ele embora seja tão grande a sua majestade com ninguém tenho tanta facilidade e liberdade como com ele nem mesmo uma mãe com seu filho extremamente amado se entendem tão bem como a minha alma com Deus quando estava nessa união com Deus vi duas pessoas e seu interior como me era oculto é triste o estado dessas almas mas confio que também elas glorificarão a misericórdia de Deus ela viu ela viu ela viu uma alma pelo que ela viu aqui ela viu uma alma o interior da alma e viu o estado o estado dessas almas eu não sei que estado que é este que ela viu essa alma deve ser a alma que não é unida com Deus não sei mas confio também elas glorificarão a misericórdia de Deus não sei o que ela viu aqui se elas vão glorificar a misericórdia de Deus deve ser o estado da alma que deve estar sofrendo não sei aí não fala tá bom 604 também nesse momento vi certa pessoa continuando também nesse momento vi certa pessoa e em parte o estado de sua alma e as grandes provações que Deus envia a essa alma ah tá ela viu uma alma no momento da provação e deve ser terrível esses sofrimentos relacionavam-se com a mente e de forma tão aguda que fiquei com pena e disse ao Senhor para Santa Faustina dizer que ela sentiu pena da alma é porque vocês têm noção vocês não têm noção do que é o que Jesus permite vocês não têm noção do que eu passei com uma pessoa gente eu não vou falar da paróquia vocês não têm noção do que eu passei com uma pessoa da minha paróquia não só uma foram várias mas uma me arrancou os olhos pisou na minha cabeça me arrancou os olhos meus foi exatamente isso que ela fez moralmente por que procedeis assim com ele olha só ela perguntou a Jesus por que você procedeis assim com ele porque é o Senhor que permitiu que esse padre é padre que pisasse na minha cabeça e arrancasse meus olhos né por que você procedeis assim com ela aí respondeu meu Senhor pela sua tríplice coroa e o Senhor também me deu a conhecer que inconcebível glória guarda a alma que aqui na terra é semelhante a Jesus sofredor tal alma será semelhante a Jesus também na glória uau eu sou essa tenho certeza que eu vou viver isso eu tenho certeza que eu vou viver isso é isso que eu vivo gente certeza eu não vivo dúvida tá coloca na sua cabeça certeza 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 leia aqui e fala eu sou essa alma sem soberba sem vaidade nada fala isso porque você confia em Deus e sabe quem ele é é só por isso é porque você conhece Deus e sabe quem ele é só por isso só porque você ele eleva a sua cabeça e fala assim eu sou filha de Deus semelhança dele se ele é tudo isso eu também sou ponto final ponto final é pela glória dele é por causa dele não é por causa da sua você por você mesmo você é um verme que Deus se quiser pisar pisa facinho destrói rapidinho mas você se você se elevar a visão da glória de Deus se ele é Deus majestoso você é ele majestosa vocês tem que entender isso ou vocês entendem isso pela fé ou vocês larga a mão não caminha mais tá ou vocês entendem ou vocês entendem não tem dois caminhos ou é assim ou não é ponto final não tem conversa e eu acredito plenamente nisso né então ele pisa faz os seus olhos serem tirados da cabeça na hora que alguém pisa em cima da cabeça sua tudo bem faz parte mas tem aqui ó ó é por causa da grande glória que aguarda a alma que aqui na terra é semelhante a Jesus sofredor tal alma também será semelhante a Jesus na glória o Pai Celestial admira e reconhece as nossas almas na medida em que vê em nós a semelhança com seu filho compreendi que essa semelhança com Jesus nos é dada aqui na terra não é em outro lugar vejo almas puras inocentes sobre as quais Deus exerce sua justiça como fez com Jesus Jesus fez isso com Jesus inocente e essas almas são vítimas e sustentam o mundo e completam aquilo que falta na paixão Jesus essas almas não são muitas alegro-me imensamente por Deus ter me permitido conhecer tais almas aleluia ela é uma dessas né Santa Faustina rogai por nós 605 ó Santíssima Trindade Deus Eterno agradeço-vos por me ter desnado conhecer a grandeza e os diferentes graus de glória em que se dividem as almas ó que grande diferença existe entre um e outro grau dentro do conhecimento mais profundo de Deus tá vendo gente quanto mais você conhece Deus quanto mais você alcança essa profundidade de intimidade com Deus quanto mais você e Deus ó tão unidos assim ó só um tamo junto quanto mais você conhece quanto mais você experimenta essa visão que eu mesmo tô contando de Deus da minha experiência com Ele quanto mais você conhece Deus quanto mais intimidade com Ele você tem quanto mais você pode dizer Ele é meu Pai eu conheço Ele eu sei como Ele lida comigo eu sei como que funciona eu e Ele quanto mais conhecimento mais o grau aumenta tá experimente Deus deixe Ele viver em você para de pensar nos outros o que os outros pensam o demônio o teste maior que Deus permite é isso é o demônio vir na sua cabeça por isso que eu falo por isso que eu falo para vocês que o demônio ele é um bichinho na mão de Deus tá ele é um servo ele é um escravinho que é usado para poder fazer as almas serem glorificadas as almas nossas Deus permite o demônio chegar em você preencher sua cabeça falando para você tá através das pessoas porque não é o demônio somente que vem às vezes ele vem sim pessoalmente na sua cabeça por você mesmo mas muitas vezes ele permite pessoas vir e falar para você é impossível não dá para viver isso que você está falando você é soberba você é orgulhosa você é vaidosa isso aí é você é você que está se achando Deus é você que está querendo se endeusar nossa vai vir o demônio direto sendo oposição para você isso é para a glória de Deus quanto mais o demônio falar na sua cabeça e você não acreditar nele é melhor para você são testes Deus permite esses testes Nossa Senhora passou por um negócio desse que vocês não tem noção Santa Faustina passou a Luísa passou nossa a Luísa passou por isso que vocês não tem noção o que a Luísa passou gente todos os anjos santos aí que a gente conhece os anjos quer dizer são santos desculpa passaram por isso sem passar por isso você não chega na glória que Deus quer se você não passar por isso não chega então o demônio ele é o nosso entre aspas bem mais precioso para a gente alcançar essa intimidade com Deus ele é usado por Deus para isso às vezes eu falo para as pessoas que às vezes eu acho que o demônio foi criado para nos ajudar que Deus permitiu o demônio ser ruim para nos ajudar ele ser o filho da justiça entre aspas ser o o que faz a justiça com a gente entendeu desculpa aí se vocês não concordam comigo mas essa experiência que eu tenho bicho desde que eu comecei a viver o dom de viver na divina vontade é essa experiência que eu tenho que esse monstro ele para mim é um nada nada ah é né então ele tinha que fazer igual ele fez com o Padre Pio bater em você de tu ué por que que não vem para mim eu já acordo toda noite toda quatro horas da manhã todo dia detonada de dor detonada de dor não consigo ficar assim na cama de tanta dor que eu estou que eu fico se o demônio batesse em mim eu ia sentir como se eu estivesse vivendo a paixão e fosse os soldados que estivessem batendo em mim eu ia sentir uma graça muito grande do demônio bater em mim para mim seria o melhor presente que Deus poderia me dar ia me assemelhar mais ainda Jesus ah é então você tinha que ficar com a cara roxa com a cara roxa ah queria que o demônio agora te desse um murro na cara e deixar você com a cara meu faz isso mesmo deseja isso para mim deseja isso para mim por favor adoraria parecer com Jesus na cruz gostaria de parecer com Jesus pede isso para mim por favor seu poder seu poder ah ele queria que o demônio tirasse sua roupa deixasse você nua na rua que mandasse um monte de gente pisar em você bater em você uau uau que delícia uau eu ia passar pela flagelação uau vocês estão entendendo sou louca sou sou louca por Jesus e por ele uau por ele eu passaria por tudo tudo que ele passou e até mais porque eu amo muito meu Deus e o que eu puder fazer para poder salvar almas para ele e completar sua paixão nesse mundo nesse tempo ainda que a gente está uau eu já passei pelo sinédrio gente e isso eu já passei eu já estive numa sala igual o sinédrio Jesus na sala inocente 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 sendo acusada de ser a pior pessoa do mundo isso tudo na igreja grupo do oração inovação carismática católica fez isso comigo mas você não é inocente tenho certeza que você não era inocente era inocente plenamente inocente plenamente inocente foi uma prova que eu passei que vocês não tem noção de como foi difícil dentre muita gente dentre muitas provas que eu passei não foi só essa eu fui caluniada fui ameaçada até mesmo de bater em mim de virem na minha casa me pegar de porrada tudo tudo por calúnia do demônio tudo do demônio demônio mesmo pessoalmente que fez a cabeça de uma pessoa contra mim a pessoa é possuída estava possuída tanto que rezaram e viram que ela estava possuída pelo demônio gente vocês não tem noção vocês não tem noção do que eu já passei de provas para testar a minha a minha lealdade graças a Deus chorei muito sofri muito sofri demais mas sempre na hora Jesus tomou conta de mim era como se ele entrasse no meu corpo porque eu nunca nunca agi diferente do que ele esperava do que eu agisse nunca foi maior do que as minhas forças nunca sempre ele estava unido a mim com a sua divindade para eu enfrentar essas coisas sempre senão eu não teria aguentado continuei no grupo de oração até quando eu não aguentei mais até quando Jesus permitiu que eu saísse foi agora na pandemia para poder fazer minha missão da divina vontade sem ligação mas porque eles queriam que eu rezasse live todo dia com eles e eu não podia porque eu tinha que dedicar aqui a divina vontade e aí eu rezei bastante para Jesus já estava querendo sair mesmo aí Jesus permitiu e depois me deu vários sinais dizendo que era essa mesma vontade dele eu pedi vários sinais Deus me deu os sinais que era para mim sair mesmo então eu saí e depois recebi muitos frutos aplicativos site novo várias coisas Jesus me deu pela grande prova de amor que eu dei para ele de me desapegar do grupo de oração porque daí por causa de tudo que eu passei eu achava que eu tinha que ficar lá que era vontade dele por causa do que eu passei que era o lugar onde ele me usava bastante um lugar onde eu estava sendo que eu era muito perseguida um lugar que eu sofria muito que era o lugar da minha paixão na terra e eu achava que era a vontade dele que eu sofresse que se eu saísse do grupo era eu dizendo não ao sofrimento e eu não queria dizer não ao sofrimento então onde eu podia viver a paixão eu não podia sair de lá mas aí ele me permitiu que eu saísse e eu fiquei até hoje às vezes eu fico querendo voltar fazer a minha vontade de ficar lá para poder continuar sofrendo a paixão mas eu vi que Jesus realmente queria que eu vivesse a paixão de outro jeito agora e agora estou vivendo a paixão de outro jeito não vou falar como mas estou vamos lá 60 não 65 ó Santíssima Trindade Deus Eterno agradeço-vos por me ter desdado conhecer a grandeza e os diferentes graus de glória em que se dividem as almas ó que grande diferença existe entre um grau de dentro do conhecimento mais profundo de Deus ó se as almas pudessem saber disso ó meu Deus se eu pudesse conseguir atingir mais um desses graus de boa vontade haveria de suportar por inteiro os tormentos que sofreram todos os mártires juntos realmente todos esses tormentos parecem-me nada em comparação com a glória que nos espera por toda a eternidade ó Senhor mergulhai a minha alma no oceano de vossa divindade e concedei-me a graça de vos conhecer melhor porque quanto mais eu vos conheço tanto mais ardentemente vos desejo e aumenta meu amor para convosco sinto na minha alma um abismo profundo que apenas Deus pode preencher dissolvo-me nele como uma gota no oceano rebaixou-se o Senhor até a minha miséria como raio de sol a terra deserta e pedregosa e no entanto sob a influência de seus raios a minha alma cobriu-se de vegetação flores frutos e tornou-se um belo jardim para o seu repouso tá vendo gente? sejam permanentes na graça de Deus queiram viver assim esse progresso espiritual que você cresce de grau em grau de céu em céu tá na bíblia isso né? que a gente passa por esses processos São Paulo fala disso né? tem um tem um pastor evangélico ele explica direitinho sobre isso numa pregação gente como eu entendi quando eu ouvi essa pregação desse pastor evangélico vou ver se eu acho eu ponho pra vocês aqui no canal no playlist do canal e coloco pra vocês no grupo de whatsapp também vale a pena né? porque os padres nem todos a gente acha padres que falam direitinho sabe? na unção do Espírito Santo infelizmente às vezes tem pastor evangélico que sabe mais do Espírito Santo desse conhecimento de grau de Espírito Santo de evolução espiritual mesmo não tendo Nossa Senhora não dá pra entender né? mesmo como que Deus é bom né? mesmo eles não tendo Nossa Senhora Deus permite que o Espírito Santo chegue nesse grau de entendimento pra eles eu fico assim vendo a bondade de Deus meu Deus o Senhor é bom demais o Senhor nossa quando a pessoa quer abrir o coração pro Senhor o Senhor vai que tudo não tá nem aí vai embora meu Jesus apesar das vossas graças sinto e vejo toda a minha miséria começa o dia com luta é assim mesmo e termino com luta todo dia mal dou conta de uma dificuldade em seu lugar surgem ideias para serem combatidas ai eu tô risada porque é assim mesmo ai meu Deus mas não me preocupo com isso porque sei bem que este é o tempo da luta e não de paz quando a intensidade da luta ultrapassa as minhas forças jogo-me como uma criança nos braços do Pai Celestial e confio que não perecerei é assim mesmo ó meu Jesus como sou propensa ao mal isso me obriga a uma contínua vigilância sobre mim mesma mas não temo eu confio na graça de Deus que é profusa justamente na maior miséria esse que é o detalhe entendeu você quando você passa por esses testes você vê quem você é você vê o quanto que você é miserável mas tipo assim dá a impressão que Deus ele permite que você veja essa coisa miserável sua só pra você glorificar ele mais e ver o quanto ele é mais que ele é bom porque ele não tá preocupado com suas imperfeições ele só tá preocupado de você ver o quanto ele te ama você tá entendendo pra Deus é tão importante ele saber que você sabe que ele te ama que esse conhecimento que ele ganha quando você passa por essas situações você tá entendendo de ele falar assim não, não tem problema não eu sei que você é assim ontem no livro do livro 2 da Luísa eu tava meditando vendo ela né ela ofendendo Jesus assim claramente assim e ele continuava eu te amo eu te amo eu te amo mas Jesus eu sou um monstro eu sou miserável eu sou uma desgraçada a palavra ela usou é essa mesmo e o Senhor me ama e ele nem dava atenção pra ela que ela falou eu te amo eu te amo eu te amo porque 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 ela não se deixava levar pela culpa e não se retirava da presença dele ela continuava ela continuava na presença dele mesmo com ela sabendo quem ela é vocês estão entendendo vocês estão entendendo como que é a intimidade com o pai o pai mesmo Deus pai vocês estão entendendo como que funciona o Deus pai Adão o que que Deus queria de Adão naquele momento tá eu falo isso na formação extraordinária quando eu falo do pecado original eu falo isso claramente que Jesus me revelou que Adão ele só queria que Adão se humilhasse e assumisse a culpa e pedisse perdão de ter caído na conversa da Ébola era isso o teste que Adão estava passando e ele não passou no teste porque ele se sentiu tão culpado tão miserável perto daquela ordem que Deus tinha dado ele se sentiu tão ingrato por tudo que Deus tinha dado pra ele ele se sentiu tão que ele se retirou da presença de Deus e o pior ele se sentiu ingrato mas ele ficou com vergonha de assumir o seu erro ele jogou tudo na culpa na Eva ele não aceitou que era a culpa dele se ele tivesse aceitado que era a culpa dele ainda ajudava mas ele não aceitou ele jogou na culpa na Eva ele falou assim a culpa é dessa mulher que você me deu a culpa é dessa mulher que ele me deu você me deu e de não assumir a culpa que pegou o negócio sabe agora se você conhece quem você é se você sabe que você é um bicho um verme que não presta nada e você reconhece o amor do seu pai por você e que te ama e não está nem preocupado com seus pecados e só te ama e quer que você saiba isso que você reconheça isso que você sabe se conheça saiba quem você é e saiba quem Deus é sempre esse processo vai acontecer Deus ele sempre quer isso essa é a vontade de Deus mais plura e plena é ele que ele quer que você veja que você é nada e que ele é tudo e que ele te ama e ele vem e te ama e vem te beija mesmo sabendo quem você é é esse o conhecimento de Deus mais profundo que ele quer que você saiba se você viver constantemente os testes para poder experimentar esse conhecimento cada vez mais meu Deus do céu você tem Deus dentro de você 24 horas por dia e nunca mais ele te larga porque é isso que ele quer com a criatura ele criou a gente para viver esse relacionamento de deixar ele ser Deus você vê ele como Deus de ver ele como esse pai enorme gigantesco mas que cuida de você que é um verminho e que você deixa ele cuidar de você e não fica arrumando confusão colocando oposição para ele te amar você deixa ele te amar deixa ele fazer o que ele quiser ele quer te dar o mundo inteiro deixa ele dar ele quer te dar uma estrela um planeta deixa ele te dar para você poder cuidar do planeta fazer o que você quiser sei lá mesmo que você faça umas coisas ridículas ele ama você do mesmo jeito uma vez ele mostrou para mim uma visão de como seria a eternidade depois que acabasse o juízo final aí ele fez eu ver que ele daria um planeta para cada pessoa uma galáxia não sei para cada filho dele e a pessoa ia poder construir o que ela quisesse fazer o que ela quisesse lá e que ele ia vir visitar ela né e ele ia ver cada absurdo ele ia ver ele ia ver bicho misturado com pessoa ele ia ver o ser humano fazer cada experiência e ele sabia elogiar ainda né ia corrigir não tá horrível né tá horrível o que você fez né você plantou uma árvore fez a árvore né sabe a pessoa com vários poderes né de poder né e aprendendo a usar os poderes dela né e dando os poderes para ela né tudo e ela aprendendo a usar os poderes né de Deus nela né e Deus dando risada se divertindo vocês vão achar que eu sou louca pode mandar internar gente quando eu começo a falar desse jeito é internação na certa né mas faz parte tudo bem sem problema faz parte conheça Deus você não vai se arrepender de 606 meu Jesus apesar das vossas graças sinto e vejo toda a minha miséria começo o dia com luta ah já falei já leio essa parte 607 em meio às maiores dificuldades e contrariedades eu não perco a paz interior nem o equilíbrio exterior e é isso que leva os adversários ao desânimo a paciência na adversidade fortalece a alma a paciência na adversidade fortalece a alma tá quanto mais você leva a pancada mais você forte você fica e assim uma das coisas que é importante saber Deus ele quer que você destrua o demônio ele nossa ele adora ver o filho dele sabe vencer contra as tentações e o demônio manda ele permite que o demônio venha pra poder leia ali a vida de São José que eu li aqui no canal é lindo as lutas de São José com o demônio o demônio saia envergonhado toda vez que chegava perto de São José uau né toda vez é uma coisa impressionante nossa maravilhoso não tem que falar não só agradecer por isso tá bom então estivemos reunidos continuaremos sempre continuaremos a partir de amanhã né e vai seguindo a Santa Faustina tem muita coisa pra nos oferecer muita coisa amém Jesus eu confio em vós amém Pai e Filho e Espírito Santo amém